Quando a gente faz um processo de recebimento de uma nota fiscal do nosso fornecedor dentro do nosso sistema, é muito comum que a gente precise fazer um processo que é chamado de conversão de unidade. Esse processo de conversão de unidade serve justamente para que você consiga adequar a unidade de medida daquele produto que você comprou de acordo com como você quer gerenciar o seu estoque, deixando a sua operação redonda, completa. Esse processo é muito simples de acontecer. Você vai pegar a unidade de medida do seu fornecedor e vai indicar para o sistema qual é a unidade que deve ser tratada dentro do seu estoque. Vamos ver aqui nos próximos passos como fazer isso de maneira bastante simples. Abrindo esse card que representa o recebimento dessa nota fiscal, nós conseguimos ver vários detalhes, inclusive todos os produtos que foram comprados através dessa nota. E um passo muito importante é que a gente possa também direcionar o estoque daquele produto na nota fiscal referenciando aquele que já foi cadastrado dentro do nosso sistema. E para isso a gente pode utilizar esse recurso de associar a um produto existente. Como é que funciona? Eu vou selecionar ali o produto que eu desejo, clico para associar a um produto existente, e aqui através dessa lupa eu vou pesquisar qual é o produto que já foi cadastrado no meu sistema que eu desejo vincular então a esse produto dentro da nota. Seleciono ali o produto e clico em confirmar, e eu já tenho aqui a situação associada com o produto dentro do meu sistema. Depois que eu fiz esse processo de associação, eu preciso então fazer um processo de conversão de unidade. E essa conversão é feita neste link aqui embaixo, onde é chamado de preencher essa FOP de entrada, quantidade recebidas e demais informações. Quando a gente clica, o sistema nos leva a uma tela com os detalhes com relação a esse produto diretamente da nota, trazendo ali vários detalhes, como a quantidade da nota, a unidade da nota que o meu fornecedor utilizou, o preço unitário e, é claro, o valor total do item. Como nós fizemos um processo de associação, neste campo nós já temos a unidade de medida daquele produto em que nós associamos, que nesse caso é a quilograma. Para esse processo de conversão de unidade, o que eu tenho que analisar? A unidade da nota com a sua quantidade e verificar qual é a quantidade correspondente dentro da minha unidade de medida. Então, por exemplo, esse meu fornecedor, ele faturou ali o açúcar com uma tonelada. Só que eu vendo, eu gerencio o meu estoque em quilo. Então, para eu fazer esse processo de conversão, basta eu indicar aqui em quantidade recebida, qual é o valor que eu quero representar em quilograma. Um ponto importante é que, quando a gente faz esse processo de conversão, além da gente converter a unidade, a gente também faz um fracionamento do valor. Olha só como é que funciona. Eu vou colocar aqui, então, que a quantidade recebida foi de mil quilos. Legal. Além, então, de fazer esse processo de alimentar o meu estoque com relação a esse produto, representando mil quilos, quando eu venho aqui na aba custo de estoque, eu já consigo enxergar o valor unitário. Ou seja, também foi fracionado o valor total do item pela minha quantidade. Então, dessa forma, alimentará o meu CMC de forma correta, indicando que cada quilo me custou R$2,20, e não R$2.200, que nesse caso era o preço correspondente a uma tonelada. A partir do momento que eu fiz isso, eu vou salvar aqui do lado esquerdo, e volto aqui na setinha, e eu já tenho, então, finalizado esse processo, indicando para alimentar o meu estoque de acordo com a unidade de medida que eu gostaria. Agora que você já entendeu como fazer esse processo de conversão de unidade para os produtos, basta você repetir esse processo para todos os produtos que contém dentro dessa nota fiscal para que você faça o recebimento de acordo com a sua operação. Lembrando que esse processo é importante, mas existem outros detalhes que você deve preencher no ato desse recebimento. E aí, quando você concluir, você estará alimentando o seu estoque de forma correta, e ainda criando contas a pagar lá no módulo de finanças, deixando a sua operação cada vez mais simples e descomplicada.